Olá, você que acompanha o programa Orgulho de Seluza Acompanha aí também o Spotshow em todo o planeta Através da internet, através da TV Rede NGT Televisão Hoje estamos aqui na Conta porque Sorteado, né? Do ano aqui, sorteio aí de Natal Presente da Conta, foi dois Um deles está aqui, o Reinaldo Vem aqui, escolheu um bonito uniforme, né Reinaldo? E está recebendo hoje aqui o uniforme da Conta 20 camisas, 20 shots, 20 meão Já totalmente personalizado, numerado O Reinaldo vai bater uma bola amanhã Reinaldo, a conta que você comprou aqui, quanto foi? Acho que foi no mês de outubro Outubro? Quanto você gastou na Conta? Acho que 600 e pouco 600 e pouco, e aí ganhou o uniforme, né? O uniforme da Conta, mas Você gosta do material aqui na Conta? Gosto, gosto, né? Os bolivianos gostam daqui, né? Barato, bom, e Bolívar só gosta De coisa barata e boa, não é? É, gosto, gosto Gosto de jogar botebol e Gosto de camisas de Agradecer agora, hein? Muito bom Muito bom, né? É isso Então, ó, vem pra cá Você também tem o uniforme com 15 camisas 15 shot, 15 meão a partir de 480 Tem meião a partir de 4 reais É só aqui na Conta Tem coleta a partir de 10 reais Então, tudo baratinho aqui na Conta Tem camisa a partir de 15 reais Você traz o seu projeto Tem aqui o desenhista Tem aqui o arte finalista, né? Desenhista na minha época, quando eu nasci Agora é arte finalista Tem o arte finalista Finaliza tudo pra você O seu uniforme sai prontinho A partir de 480 reais O uniforme é só na Conta Samara que é no esporte Ó, e se não entregar Em 15 dias Depois de tudo pronto De tudo oficializado Você assinar lá Que tá tudo beleza A gente devolve o seu Tem seu dinheiro de volta É 15 dias É só na Conta Samara que é no esporte Reinaldo Curta bem com o seu uniforme São 20 shot Vou até mostrar Fica aí, Reinaldo Vou pegar Vou trazer a bolsa aí, Thalia Pra ver que é um uniforme completo Não é só esse pouquinho de camisa, não Calção, camisa e meião Tá aqui o Reinaldo Tá aqui a Thalia A Thalia que vendeu aí Pro Reinaldo, né Reinaldo Entregando aí Recebendo Ó, que moça bonita Além de ganhar o uniforme da Conta O uniforme bom Ainda uma moça bonita dessa Entrega pra você, cara É muita sorte Pro Bolívar só, né Não, vai na verdade Muito obrigado Obrigado você Obrigado Tá aí, Thalia Obrigado Aí, a entrega Aqui, ó Aqui a gente entrega, viu Tem aquele sorteio Que você ganha Que você não sabe Sai na Loteria Federal Você não fica sabendo onde foi entregue Você não pega nunca Aqui na Conta Aqui você recebe Tchau, dá um tchau dia pra rapaziada Tchau Obrigada, gente Aguardamos você Boa Anô, bom Natal E aguardamos você pro próximo ano E compre aqui também Que você vai ter o sorteio Vai ter desconto, né, Thalia Bom desconto Fiquei bom Sim, com certeza Desconto uniforme Bom, meião Com certeza Pode vir que tem desconto Tá certo Um grande abraço E até lá Valeu, Reinaldo Mais uma vez Obrigado, amigo Valeu